Então galera, tô aqui no Dragon Ball Final Stand Porque eu criei um personagem aqui, né? Eu criei um personagem na cor de pele, né? Afrodescendente, né? Aí... Eu fui... Fui pra cidade e eu acabei sendo espancado com uns policiais E hoje eu tô aqui pra vingar, porque eu... Eu perdemiso E agora eu tô fora E agora eu tô aqui Eu vou ver se eu consigo derrotar eles agora. Pelo visto, não deu muito dano às vezes, eles ficaram parados. É muito forte. Eles dão um tiro, ó. Mete o bala, mas eu te dou já. Pelo aqui. Caraca, eles são muito rápidos. Peguei o meu teleporte. Olha, eu vou longe. Aqui eu derrotei mais uma produção, né? Queria ter mais outra panga. Tá bom. Vai bater semelha energias aqui. Vou derrotar outro capão de policiais. policiais corruptos. Ah, não é né? Não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Como que é de Mahatatou. É um meu teu campo. Não sei o que eu fiz. Tem até o tempo, olha. E agora, aqui, eu vou botar os princípios. Toma! Aqui é o princípio chefe. Não sei se vai poder botar ele ou se ele é só um boneco ou não. Então, o robô está assim. E aí, mano, tranquilo? Então, gente, era isso. Só consegui minha vingança. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado.